Eu lembro que você tinha falado da última vez, que de uma certa forma, escrever rap era como desenhar, né? E eu tenho um questionamento, da outra aula mesmo eu ia perguntar, mas depois eu me segurei um pouco, que era tipo, como, sabe, como escrever, ou tentar escrever o que tá na sua cabeça, tá ligado? Tentar passar isso pro papel, tá ligado? De forma efetiva, sabe? Tipo, como você faz isso, quais são os caminhos, se eu tenho que traçar um objetivo antes de começar a escrever e depois escrever e tentar chegar nesse objetivo, tá ligado? Porque eu tô tendo um pouco ultimamente essa dificuldade, tá ligado? Eu penso no assunto, às vezes eu penso até no ritmo que vai ser, na hora que eu vou escrever, não sai. Salve, Luan. Beleza. Você ouviu aqui junto comigo a sua pergunta? Não, não ouvi não. Ah, tá. Não, eu tava ouvindo a sua pergunta, né? Sim. E a sua pergunta é, é uma pergunta muito boa, porque eu acho que ela é, eu acho que a sua pergunta é um dos segredos do MC, é como que você materializa o que você tá pensando. Sim. E é uma pergunta difícil, eu acho que é uma dificuldade que muitos MCs devem ter. Você tá ligado às entrevistas que eu tô fazendo lá no Instagram, né? Sim, sim. O Marcelo Gugu falou uma coisa pra mim, eu não lembro se foi uma pergunta minha ou se foi uma pergunta de alguém, que eu achei bastante interessante, que ele fala uma coisa assim, que você já comece com o seu objetivo final em mente, né? Entendi. Então, enquanto eu tô falando com você, eu tô anotando as ideias, aí depois, quando eu publicar o vídeo, dá pra você rever o pessoal também. Mas ele falou uma coisa que é você já começar com o final em mente, né? É, que é tipo, você já batalhou, você nunca batalhou, né? Não, não. Que a batalha, tipo assim, como que funciona mentalmente, mais ou menos? É, quando você vai dar uma punchline, que é aquela parte que todo mundo grita, né? Que todo mundo, que é maior impacto, você, quem tá falando a punchline já sabe o final, quem não sabe é o público. Então, a construção dele até o final é que causa um impacto e justamente o final. Então, acho que a primeira coisa é... No final, você diz a palavra final? Não só a palavra final, mas a sacada final. A palavra também. O conjunto. O conjunto. É tipo... É igual contar uma piada. Quando a pessoa termina de contar a piada, você vê que aquelas últimas palavras, aquela última frase é que fez valer toda a construção da piada. Então, você já tem que começar com... Você já tem que saber o que você quer no final da música, para uma música nesse nível de compreensão que você quer passar. Entendi. Começar sabendo onde você quer chegar. Então, eu tenho que definir no caso o que eu quero, né, tá ligado? Qual seria o meu objetivo, tipo, o que eu quero entregar, tá ligado? Quais são as ideias que eu quero expor. Exato. Tipo, porque isso vai determinar se o que você tá fazendo tá no caminho ou não. Se você não tem isso, qualquer caminho serve. Entendeu? Entendi. Mas, assim, você fazer sem saber o final, também é um jeito de fazer. Você pode fazer solto, mas se você quiser amarrar bem, você já tem que saber o final. Tipo, o que você quer no final, né? Aí, eu vou te indicar um exemplo. Um exemplo bem feito disso. Você ouve... Você tem alguma afinidade com o Gabriel Pensador? Eu já ouvi ele bastante. Hoje em dia, eu não ouço ele. Eu só ouço a mais famosa, que é aquela que ele fala sobre fumaça e do índio lá. Mas eu já ouvi ele mais. Certo. Por exemplo... Atualmente, eu não consumo ele. Pode crer. Essa música que você falou, Cachimbo da Paz. Se você ouvir ela de novo, você vai reparar que ele já sabia o final desde o início. Que é o quê? Sim. Entendi. É uma crítica. Ele está criticando essa... Como é que chama? Essa relativização entre o que é proibido e o que não é. Enquanto drogas prejudiciais, né? Sim. Ou até o que é justo ou não, né? Oi? Ou até o que é justo ou não, tá ligado? O que é a justiça. Isso. Então, tipo assim, sabendo o que ele queria, daí ele foi lá e fez uma... Como que ele definiu isso? Ele definiu fazer uma alegoria contando uma história de um índio, que não é real, mas assim, aí a alegoria é um assunto que a gente vai ver depois, quando voltar a gravação do curso, mas a alegoria tem a ver quando você cria personagens fictícios para representar uma massa muito grande ou uma coisa que acontece repetidamente na história, né? Tipo, o índio representa os excluídos e o caso, o governador representa o poder, né? E aí ele relatou sobre essa diferença e daí eu vou recomendar uma outra música dele para você ouvir pensando nisso que você está me perguntando, que chama Brazuca. 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 De Brasil com base... Isso. Isso mesmo. Que é uma outra... Também é uma outra alegoria que Brazuca é um nome que ele dá para um menino que joga bem bola e o irmão dele é Zé Batalha, que é um cara que é ruim de bola, por isso ele tem que trampar, os dois são pobres. E aí ele traça um paralelo entre a vida de um e a vida de outra e tem um desfecho assim no final da música que é digno de um filme assim, ele tem todas as fases assim da narrativa, tem uma introdução, o desenvolvimento da história, tem o clímax, que é o momento de tensão da história e o desfecho. E fica claro também que ele já sabia o final e mais do que saber o final, o Marcelo Gugu falou para mim, Marcelo Gugu, não, o Cabal falou para mim na entrevista, que às vezes ele chega a escrever tudo no papel que ele quer falar antes de fazer rima, antes de se preocupar com a rima, com a forma, ele já escreve tudo antes com ou sem rima. Entendi. Então, às vezes... É tipo... Pode falar? É como se fosse, tipo, você escreveu uma história, tá ligado? Onde você já sabe o começo da história e o final, aí no meio da história que você vai brincar com situações parecidas e com coisas que tem a ver, né? Sim. É... Para não perder o foco. Exato. Você pegou a época de locadora? Locadora física? Peguei. Pegou? É... Quando você escolheu um filme, você não olhava lá a sinopse? Sim. Né? No Netflix tem também. Então, você pode fazer uma sinopse do que você quer falar? Hum, entendi. Porque daí quando você estiver fora, você olha e fala, peraí, mas deixa eu ver na sinopse do que eu criei, se eu tô no caminho. Se você ver que não tá, que às vezes sua rima tá foda, mas não tá no que você queria, você volta, entendeu? Sim. Mas você não precisa o tempo todo fazer coisas no começo, meio e fim, mas quando você quiser. Então, você já define onde você quer chegar. É tipo uma viagem, você vai definir... Na verdade, você não vai definir onde você quer chegar, você vai definir aonde você quer levar o seu ouvinte, que a sua dúvida era essa, né? Como que você desenha com as palavras, né? Sim. Você assistiu todos os módulos de figuras de linguagem? Sim. Falta assistir só a parte de punchline, que eu nem conheço muito ainda. Aham. Aham. Então, depois você... Que nem lá, tem figuras... As figuras de linguagem estão divididas, hein? Figuras de palavras, figuras de som. Figuras de construção e... Construção, som, palavras e pensamentos. Começa a treinar... Começa a treinar... Começa a treinar a sensação que você desperta no seu ouvinte, através das palavras, de uma maneira bem simples. Você pode... É... Você pode... Ah... Peraí, deixa eu escrever aqui. Maneiras... De... De testar o que você escreve. Um... Você pode... Escrever a mesma coisa... De várias formas. É... Eu faço isso às vezes. Por exemplo... Eu estou com dificuldade de passar um sentimento na estrope de que o tempo passa muito rápido. Aí eu escrevo aquilo... Às vezes, quatro vezes. De maneiras diferentes. Às vezes, o final é o começo. Às vezes, o começo é o final. Às vezes, eu enxugo as palavras. Às vezes, eu faço outro jogo de palavras. E, às vezes... E eu mostro... E eu mostro, às vezes, para alguém da minha confiança. Assim, ó... Fala assim... É... Qual desses quatro te dá mais sensação de que o tempo passa rápido? Ou então... Melhor ainda. Eu leio e falo assim... Qual te impacta mais e por quê? Aí eu vejo se o porquê tem a ver com o meu porquê. Né? Entendi. Aí, tipo, eu falo... Puta, isso aqui me impacta mais. Que dá uma impressão que o tempo passa rápido. Eu falo... Puta! Então, é esse o caminho. Saca? E é bom que a estrutura da nossa língua, tipo, possibilita que a gente possa fazer isso, né? Sim. Nossa língua, ela é muito rica. E a gente explora pouco, assim... Primeiro que a gente explora pouco tempo verbal. A gente, em geral, rima no presente. Eu tô... Sim. Eu sou... A gente não usa... Por exemplo... Vou te dar um exemplo. Por exemplo... É... Por exemplo, soubéssimos. Soubéssimos... Soubéssimos é... Tá... Tá em algum passado aí que eu não... Que eu não... Que eu preciso estudar pra lembrar, né? Ah, eu acho que é... Acho que é passado... Acho que é o passado... Imperfeito. Alguma coisa assim. Mas, enfim... Uma das coisas que me forçou bastante foi... Aprender português. É... Sim, com certeza. Depois que eu comecei a fazer... Eu falei, não... Eu preciso aprender português. Eu preciso ler, tá ligado? Pra entender. Sim. Porque na época que eu comecei seu curso, eu fazia linguística. Mas linguística, tipo... É uma matéria muito difícil, sabe? Tipo, não... Tem que entender a base ainda. Sim. E eu aprendi monética lá. No... Na linguística? Isso. Ah, pô, mapa. É... É praticamente a linguística aplicada na prática, né? E é muito bacana. E depois... Quando mesmo eu aprendi aqueles negócios de... Das multisilábicas. Aquilo pra entrar na minha cabeça. Meu Deus do céu. Só acho que depois... É... Entrou mais de... De... Dessas... Das frases mesmo. De sílaba tônica. Depois de qual... É... Onde tá a sílaba tônica? Se é... Oxitana? Proparoxitana? Isso confundi a minha cabeça. Aí, tipo... Depois que eu comecei a pegar. Mas você não tem mais nenhuma confusão sobre isso? Não, não. Hoje tá de boa. Porque eu já... Eu escrevi elas em ordem. E colocando um nomezinho com a frase embaixo. E sinalizando onde tá a sílaba, no caso tônica. Aham. É... É... Porque... Aí isso, tipo... E fora que eu tive um método de estudo, assim. Um tempo já. Aí eu consigo pegar as coisas. Você tem um método de estudo? Sim, eu escrevo bastante. Pô, da hora. É... O método de estudo é importante. Que... É... Às vezes você estuda muito... 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 Por muita frequência. Mas não tem um método. Não... É um método sem adiante. Sim. E fora que o sistema já é próprio. Então você tem que... Desculpa, cortou. Não, como... Tipo, o sistema que eu estudo, como na faculdade, é tipo tudo prova. Tá ligado? Aí eu mesmo que... Eu meio que... Vi o método que eu mais aprendi. É pra mim tirar nota, né? Ah, perfeito. Pra minha cabeça não lembrar do nome das coisas. Você faz faculdade no que mesmo? Faço gestão ambiental. Ah, é. Gestão ambiental. É... Que ano que você tá? Último. Você é do estado de Minas? Não, sou da Bahia. Você é da Bahia? Sou. Pô, da hora. Eu achei que você era de Minas. Não. Eu só não moro lá atualmente, mas sou baiano. Porque eu estudo no Centro-Oeste. No Mato Grosso do Sul. Como que... Qual que você... Qual faculdade que você estuda? Eu estudo na... Estadual do Mato Grosso do Sul. O... O FMS? O EMS. Não, o EMS. O EMS. O EMS. O EMS. O FMS. Ah... Pô, da hora, mano. Muito massa. É... Eu já... Uma vez eu fui pra... Mato Grosso do Sul pra Campo Grande apresentar um trabalho na época da graduação também. Não faz tempo, hein? Eu gosto de lá. Eu queria morar lá, mas... É muito caro as coisas lá. Mas, por horas, você tá morando lá? Não, não. Eu moro numa cidade pequena. Eu moro na fronteira do Paraguai, hein? Caraca, mano. Que doideira. Longe pra caramba. Loucura. Mas a sua família mora nesse lugar? Não. Minha família é tudo baiana. Minha família é baiana e paulista. E você... Você tá sozinho aí? Sim, sim. Ah, entendi. É normal. Tem amigos que estudam medicina no Paraguai, que vêm da Bahia pra lá. Pra cá. Pô, que massa, mano. Pô, legal. É... Então... Voltando no tema de desenhar com as palavras. Tem um... Tem um... Tem uma rima do Emicida. Que ele fala assim. Alguma coisa do tipo que ele fala que ele tá pensando no quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê no universo. Focado. Porque tudo isso tem que caber num só verso. Que eu acho muito interessante. Que ele... Ele sintetiza o que é meio que fazer rap. Que é você falar muito. Só que... Com pouca... Com poucas palavras. Você resumir. Você causar uma sensação. Ah, entendi. É importante também pra mim. Porque o que acontece às vezes comigo também, que eu já vi alguns que fazem rap falar. É quando você leva muito tempo pra chegar onde você queria. Às vezes você leva quatro linhas pra chegar onde você queria. Você fala, puta, é muita linha. Precisa ser menor. Ou até... Você quer falar uma coisa, mas quando você escreve, você vê que você falou o seu objetivo na linha. Mas que não encaixa nas outras linhas de cima. Sabe? Porque tem muita mais sílaba. Então, se for pro beat, não vai encaixar. Sim. Aí você tem que pensar o que você falou. Exato. É bastante... Bastante coisa pra se pensar. E pensando nessa ideia de desenhar com as palavras, às vezes uma coisa que eu... Por exemplo, pra fazer metáfora e comparação. O que eu penso é, tipo assim... O que equivale a tal sentimento? Tipo... Eu vou colocar aqui como equivalência de... Tipo assim, equivalência de sentimento. Equivalência de sentimento. No sentido assim, por exemplo... Vamos fazer um exercício prático. É... Vamos pensar que... Você escreveu hoje? Não. Hoje não. É... Você tem alguma coisa... Você tem... Você tá perto de alguma coisa que você escreveu no outro dia? Tô com as cadernas. Tô com as cadernas. É... Tem como você ler alguma coisa aí que você escreveu que você curtiu? Deixa eu dar uma olhada. Vou pegar o botão mais curto. Vou pegar o botão mais curto. Vou pegar o botão recente. Tá. Tô com a mão. Como que chama? Se chama... Eu me rendi. Beleza. Manda bravo. Quer que eu conte só uma parte? Aham. Tá, beleza. Nesta guerra eu já tô morto, só anda em contramão, trabalhe seu esboço. Aham. E não aperte minha mão, não. Qual será o futuro da nação? E nesta guerra quem não se rendeu? E nesta guerra quem não se rendeu? Todos com os olhos abertos e ao mesmo tempo estão todos cegos. Quem apertou a minha mão? Faça isso pela revolução. Tá bom? Tá bom. Todos... Me chamou a atenção aqui que você usou uma figura de linguagem. Todos com os olhos abertos e ao mesmo tempo estão cegos, não é isso? Sim. Então, você usou aí uma... Uma... Um paradoxo. Né? Como que você pode estar de olho aberto e ser cego? Mas também é possível você estar de olho aberto e ser cego. Sim. E olho aberto... Assim. E olho aberto é... O olho aberto ele é tipo assim... Ele é meio que um dito popular pra... Fica esperto, né? Tipo... Fica de olho aberto com esse cara, não é? Sim. Então, você... Então, olha... Olha o universo de coisas que você colocou em duas linhas. Todos de olhos abertos e ao mesmo tempo estão cegos. Todos estão tão desconfiados e ao mesmo tempo não estão enxergando a verdade. Mesmo assim... É tipo isso, é tipo isso, cara. Todo mundo tá vendo isso na sua cara, tá ligado? Mas ao mesmo tempo não estão conseguindo interpretar o que é isso. Exato. Tipo... Aí você cumpriu bem esse papel de... Como que você cria uma... Como que você cria um desenho. Isso aí é um desenho, né? É um desenho... É um desenho através das palavras. É... É... E daí, tipo, por exemplo... Ah... Você... Você pode... Colocar uma meta assim, por exemplo... É... Como que eu falo... Ah... Como que eu falo que as pessoas não estão sacando a realidade? Todos de olhos abertos, ao mesmo tempo estão cegos. Que outras formas você tem de falar que... É... De você desenhar mentalmente com uma pessoa... O quanto elas não estão sacando a realidade? Entendi. Difícil, é. Você faz... É... A gente não vai conseguir fazer isso em pouco tempo, entendeu? É... E muitas... Muitas... Não, não, sim. Porque precisa de digitagem, mas... Oi? Não, porque precisa pensar bastante. Porque de uma certa forma o que eu escrevia é como se fosse um digitado também, né? É... De uma certa forma é algo usado já, né? É... Não tô criando, né? Eu tô... Copiando. Pode criar. Eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. É... Não, não. Isso... Eu não escrevi tanto, mas isso já... Já ouvi de uma certa forma coisas que faziam... Falavam esse sentido. Então eu acho por isso que eu consegui. Porque tipo, isso eu escrevi... Esse foi uma das primeiras músicas que eu escrevi. Tipo, eu não tinha entrado ainda no curso. Sim. Então tipo, muita coisa que eu escrevi aqui, como você falou, sabe? Do paradoxo, de figura de linguagem, eu não entendia nem o que era. Entendi, entendi. Eu não sabia o que eu tava... Você não... Você não sabia o que você tava... Necessariamente por onde você tava navegando com as palavras. Isso. Entendo. Eu lembro, quando eu comecei, foi de uma forma mais frenética. Depois que eu comecei a... A pensar muito mais no que eu tava fazendo. Em estudar o que eu estou fazendo. Entender o que eu tô fazendo. Por que eu estou fazendo. E tentar fazer de uma forma mais irresponsável. Pra não sair falando merda por aí. Você viu... Você viu um vídeo que... Que... Do consultor de rima que chama... Escreva sem dó e edite sem piedade? Eu já... Ó... Eu não tenho certeza de assistir esse tema. Porque eu já vi vários vídeos do seu canal. Esse... Escreva sem dó e edite sem piedade. Eu tô falando assim. Que na hora de escrever sozinho. Com você mesmo. Você não deve se... Limitar. Por mais merda que você vai escrever. Você não... Não... Não é essa hora que você se limita. Entendeu? E a maior parte da limitação que as pessoas se colocam é... É ideológica. E é pessoal e egoica. É... Sim. Não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com o que a pessoa acha do que vão achar. O que ela mesma acha dela ao escrever uma coisa que não é tão feia. Só que você escreve. Uma vez eu... Eu entendo. Porque tipo na verdade é pra gente né. Soltar tudo que tá dentro né. E depois só vir no caso editar. Uma vez eu ouvi o Black Allen falando sobre isso. Exato. Que ele fala... Ele falava que tipo... Às vezes óbvio ele escreve né. Ele falava de como é difícil o processo de escrever né. Ele compara com o parto né. Porque é algo difícil e demorado. Sim. Ele falava que tipo depois ele revisava. Mas que ele só mudava algumas coisas. Se ele achasse que ia agregar uma riqueza nas rimas. Mas que não perdesse o sentido. Que ele queria passar entendeu. Sim. Então tipo ele ia colocar uma palavra que talvez achasse mais. Mas perdesse o sentido que no começo ele queria mostrar. É isso também é uma coisa que... Que às vezes eu sou muito tentado a fazer. Eu acho outra forma de fazer que é mais nossa. Mais rico. Mais legal. Mas estraga o sentido do que... Eu queria dizer aí não vale... Se for ver bem não vale a pena. E... Nessa entrevista que você falou que você viu dele. Ele acaba deixando escapar aí que ele... Também já começa sabendo onde ele quer chegar. E se sai dessa... Dessa meta dele. Ele volta pra trás né. É. Ele... Mantei o que tava como original. Sim. É... Então... Você... Quando você... Oi? Não... Eu entendo. Essa parte mais é só porque tipo... Na verdade tipo... É porque... Eu tomo cuidado com as coisas que eu falo sabe. Ah sim. É. Porque sei lá... Aquela... A palavra tem poder. Sim. Você tem razão. Tá certo. E dependendo de como... Pode chegar... Você ser interpretada de uma forma totalmente diferente. Equivocada. Apesar que eu não tenho nada a ver com a interpretação dela. Mas eu tento evitar interpretações que não é da minha índole. Sim. Sim. Faz sentido. E ainda mais... No Brasil a gente é acostumado a escrever como a gente... Tipo assim... O MC escrevendo no Brasil é ele falando. Nos Estados Unidos existe a possibilidade assim... Eles criam muitos personagens para as coisas que eles falam. Para não ser vinculado a imagem deles. Tipo o Slim Shade. Entendeu? Sim. Sim. Eu já fiz isso. Então é uma forma do cara falar o que ele quer. Sem meio que... Vamos dizer assim. Se responsabilizar. Porque eu acho que de uma certa forma... Também essa forma é bem bacana. Porque tipo... As vezes não... Você não está falando de você. Você está falando de uma parte de você. E você consegue reconhecer outras características... De outras pessoas... Outras pessoas que tem características parecidas. E você joga para essas pessoas. Está ligado? Sim. É tipo aquela coisa. Construir uma história, né? Sim. É... E o Eminem eu acho que ele fez bastante sucesso. Porque ele falou muita coisa que... Que você pensa ali no... Que você tem no inconsciente. Mas você não fala sobre. E aí ele esculachou isso aí. Não pode não. E acabou... É... Causando incômodo. Nos ouvintes. Sim, sim. Eu... Eu ouço bastante ele. Eu curto ele. Não. Ele é bom. Algumas... Então... Outra coisa... Desculpa. Cortou. Fala de novo. Algumas... Não. Eu curto ele. Mas algumas coisas... Não tanto. Porque eu acho que ele tem que ter... Tem que... Ele tem uma responsabilidade sobre as palavras. E ele tem que sofrer isso, sim. Pode crer. Também acho. É... Uma outra coisa aqui, ó. É... Acho que é importante... Eu anotei aqui. Maneira de testar o que a gente escreve. Escrever várias vezes. De maneira diferente, né? O mesmo verso... O mesmo... A mesma estrofe. De maneira diferente. É... Perguntar... O que a pessoa sente... Quando lê... O que você escreveu... É... Buscar uma equivalência para um sentimento, né? Tipo... Você tem uma sensação... Como é que você transforma isso em palavras? Por exemplo... Ah... Eu quero falar que... Eu quero falar que... Que o amor... O amor é uma... A paixão é algo que queima no coração. Você pode... Como que eu posso falar isso em palavras? Ah... É... Tipo... Tipo... Por exemplo... Isso é uma coisa também que... Também... Pode falar... Não fala aí... Não... Isso que você falou... Puxa também muito com... Não dá para comparar, né? Dá para comparar... Com também um rap americano, né? Tipo... Que... Sei lá... Você me faz me sentir... Eles colocam like... Como isso aí, né? Tipo... You make me feel... Like something... Sim... Entendi... Entendi... Ou mais... É tipo... É criar uma metáfora, né? Você pensa no que você vai falar e você cria a metáfora. Exato... Você pensa no sentimento final... Aí você cria os objetos do... Que... Que possam levar a um sentimento parecido com o que você está pensando. Uma coisa que eu pensei, tipo... Também... Foi... Falando com você agora... Foi tipo... Cada uma coisa que eu uso para fazer meus trabalhos, às vezes. Que é tipo... Sei lá... Você quer passar um sentimento e esse sentimento, sei lá... Digamos que é o ódio. Aí você faz uma bolinha no ódio. E no caso do foco, é esse sentimento. E você vai puxando ganchos, né? Para todos os lados, né? Nesse 360 graus. Colocando o que tem a ver com esse sentimento. Sabe? Situações... Outros sentimentos... Perfeito. Que tipo, no caso, você vai criar um... Como se fosse um... Uma teia de coisas que tem a ver com isso. E que no meio dessa... Dessa rima, você pode intercalar com essas coisas que tem a ver. Para não perder o sentido. Sim. Com certeza. É... E você pode também criar um... Um campo léxico. Ou... Que é a mesma coisa. Um universo de palavras do tema que você vai usar. Né? Então, tipo... Você vai falar de um tema específico. Você já pode esgotar as palavras relativas àquele tema. Aí depois é só... Sim. Sim. Porque são palavras que você não vai usar em outros temas. É... Às vezes você vai usar só naquele tema mesmo. Então, você já esgota. Sim, sim. Você conhece Marcelo Gugu? Não é até como engobar. Não é até como no meio da... Não. Vou indicar para você Marcelo Gugu também. É... Mas depois eu vou dar uma... Cara, Marcelo Gugu, ele... Acho que vai... Vai calhar bastante com o que você está pesquisando. E tem uma entrevista com ele lá no... Tem um link do... Do Google Drive lá no grupo de vocês. Que tem as lives que eu fiz baixadas. Não sei se você chegou a ver esse link. Não, não entrei ainda não. Sim. Depois você entra lá. Tem várias entrevistas. Você ouve com o Marcelo Gugu e pesquisa as músicas dele. Que ele é muito bom nisso de metáfora. Tem uma que ele fala assim, tipo... Nosso romance é um elefante numa loja de cristais. Saca? Ele é muito bom na metáfora. Sim, sim. Tem uma coisa que ele fala assim... Eu vou dar uma pesquisada também. Mano, pesquisa ele é incrível. Tem uma que ele fala que o amor que ela tem por ele é um bombom. Com vespas de recheio, tá ligado? Entendi, entendi. Uma coisa ruim no caso. É, mas é doce. Só que a hora que você está pensando que está docinho... Tem um cara que eu quero... Depois eu vou ver. Tem um cara que eu quero lembrar que teve no... Não é pesia acústica, não. Esqueci o nome. Aqueles caras que se juntam para fazer rap, que está fazendo... É na Pineapple. Ah, sei, sei. A última que teve... O... Oji. Lembrei. Ah, sim, sim. Rodrigo Oji. A rima dele... A rima dele... A rima dele não é isso. Tipo, eu achei muito foda. A forma que ele falou de tudo, sabe? Ele é bom. E apesar que eu não lembro tudo que ele falou. Pode crer. Aí depois eu comecei a ouvir o trabalho dele. Aí depois algumas coisas eu gostei. Algumas coisas eu achei engraçado. Algumas coisas você gostou e... Mas eu achei muito interessante a rima que ele fez. Engraçado, sei lá. Achei que parecia que ele estava brincando. Pode crer. Ele é meio debochado. Não, é que eu percebi que ele é zoeirinho. É. Aí foi por isso que eu achei engraçado. É, pode crer. E olha só. Um amigo meu que nem é da música. Ele é advogado. Ele gosta muito de mim. Sempre me incentiva muito. Ele falou um negócio assim para mim. Ele sempre fica falando. Meu, você tem que gravar mais. Tem que fazer uma música mais universal e tal. E ele falou uma coisa. Tem gente que gosta de sertanejo. Tem gente que gosta de rap. Tem gente que gosta de rock. Mas uma coisa universal. Todo mundo gosta de humor. Todo mundo gosta de coisa engraçada. Não, sim, sim. Ele vai defender. É que não. É dessa parte tipo... Até para citar aquele Rafa alguma coisa. Esqueci o nome dele. Rafa Moreira? Vira o meme, tá ligado? É tipo... Tem gente que escuta ele. Porque óbvio. Gosta do som dele. Gosta da métrica dele. Gosta do flow dele. Mas tem gente que escuta ele. Porque ele é um meme da internet, tá ligado? Ele é engraçado. Sim, sim. Tinha uma vez... Você que talvez a interpretação que você tem é diferente do que essa pessoa. Sim, sim. Às vezes tem essa parada aí. É... Tem um cara que ele chamava Ivo Mamona. E ele ficou famoso, cara. E ele ficou famoso não porque ele era bom. Mas porque ele era um meme vivo, velho. Tô cantando rap. Tenho medo disso acontecer. Não precisa achar que eu sou um meme vivo. Cara... Muito medo. Eu faço de forma tão séria. Mas é um medo... Apesar que eu saberia aproveitar. É um meme... Vamos dizer que é um medo legítimo. Não sei. Mas... Mas é um... Sim. Esses memes são tão raros quanto os caras que são tão bons. Que são muito bons, tá ligado? Porque até mesmo que eu percebi... Tipo... Na minha cidade... Tipo... Quando eu comecei a fazer rap... Na minha cidade o rap já tava tipo meio que... Pá... Tava... Tecnicamente estabilizando, né? Porque tem gente na minha cidade em Porto Seguro onde eu moro. Porque sei lá... Tem 20 mil seguidores e já faz show, né? Uhum. E tipo... E eu... Eu ficava sempre observando eles. Porque tipo... Primeiro que de uma certa forma eu participo dessa cena por estar na cidade. Mas porque tipo... Eu não entendia porque eles estavam fazendo tanto sucesso, tá ligado? Se a música que ele fazia mais sucesso... A música que ele tava falando mais com nada a ver. Pode crer. Umas coisas tipo... Meu Deus do céu... Deve ter um... Só um adolescente ouvindo isso. Porque... Não dá nem pra ouvir. Sim. A minha forma crítica também. Talvez... Às vezes até escuta de pensar, né? O mérito do cara... Talvez eu não deveria pensar assim. E tipo... Também porque tipo... Eu nunca me assisti... É... Identificado, sabe? Sim. Tem pouquíssimos rap que eu me identifico, tá ligado? Sim. Porque tipo... A maioria deles não falam a minha vivência, tá ligado? Não falam o que eu sou. Tipo... Às vezes na verdade eu acho que eu me sinto invisibilizado. Sim. Com a maioria dos caras que estão assistindo rap. Sim. E o que você tem ouvido do rap? Então tipo... O que eu ouço muito de rap... E que é muito minha referência... São as raps femininas. Tá ligado, Ana? Sim. Algumas do Brasil... E principalmente tipo... Eu ouço muito Nicki Minaj. Eu sempre ouvi Nicki Minaj. Acho ela maravilhosa. Tô consumindo Doja Cat. Que é também dos Estados Unidos. Conheci a Mona Brutal. Devido às batalhas. Eu acho ela muito foda. Apesar que eu acho que ela batalhando é melhor do que o álbum dela. Aham. E tipo... Comecei a ouvir o Rashid recentemente. Porque... Eu ouvi a música dele... E si. E eu achei muito bonita. A forma que ele escreveu. Eu tipo... Ouvi mais. Porque eu achei bonita. Aí depois eu comecei a ouvir. Pra entender como ele escreveu a música. E também eu gosto do Marechal. Principalmente aquela é a Guerra Neguinho. Ah, o Marechal é... É bom. Você... Mas eu... Eu consumo muito... Você consome muito rap gringo. Isso. Você... Você... Conhece... O rap do... Do Rico da Laçã? Conheço. Eu acho o som dele... Já ouviram. Foda também. Eu gosto também. Porque de uma certa forma. Tem uma identidade diferente. Tá ligado? Você ouve. Você sabe que é do Rico. Pode crer. É... Eu ouvi falar dele por uma amiga. Em comum. Que me falou dele. Eu ouvi. É... E aí passou uns anos. Depois eu vi ele meio que estourando. Não sabe? E acho massa. A fala como ele faz as metáforas. Mas eu... Eu também gosto da produção... De quem faz a produção dele. Que eu acho um pouco parecido com a Carol Conká. Assim... O peso. O peso dos mundos e tal. Saca? Tem toda uma questão por trás, né? De jeito cultural, sabe? Sim. Tem um que ele... É... Eu gosto... Tem uma rima dele. Que ele fala que ele... Que ele fala que ele tava... Que... Que ele chegou longe pra quem... Pra quem vendia... Pra quem vendia CD na... Na Campos... Na Campos Elisio. E agora tá fazendo show na Champs-Elysées. É... A forma como ele fez o jogo de palavras. Que Campos Elisio é a rua da Cracolândia em São Paulo, né? E... E Champs-Elysées... Eu sabia, não? É... E Champs-Elysées é uma avenida... Chique. De Paris. E... Acho que um dos segredos também da metáfora. É você captar as coisas em comum. Né? É... E conseguir achar... É... Porque escrever tem muito a ver... É... Luan... Não com você criar. Mas com... 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 Com você consegue aproximar coisas criadas. Que representem o que você quer dizer. Por exemplo... Campos Elisio. Champs-Elysées. Nesse caso... E nesse caso, tipo... É como se fosse um código, né? Um código. Muita gente que ouviu não entende o que tá falando. É... Sim, sim, sim. Exatamente. É... Um código também. É... É... Do Kamal. Que ele tá... Que ele fala... É uma música que ele fez com a Emicida. Que chama... Ah... Da... Da onde você vem. E ele tá falando que... Da onde que ele vem. Que ele vem da Zona Norte. E que ele aprendeu o rap 2 de lá. Ele fala alguma coisa assim. Aprendi o rap 2 de lá, 2 de cá. Pra quem não conhece o Kamal. Pra quem não conhece o Kamal. Parece que tá falando da música. 2 de lá, 2 de cá. Como se fosse uma dança. 2 pra lá, 2 pra cá. Alguma coisa assim. Mas ele tá falando do... Da... Da... Da influência do Racionais na formação dele. Que é 2 de lá. 2 de lá, que é da Zona Sul. E 2 de cá, que é da Zona Norte, onde ele mora. Então, tipo... É... Tem muita coisa que... Que já tá na sua... No seu ambiente. Que já tá no meu ambiente. Que já tá na cena. Que já tá no que a gente lê. No que a gente assiste. No que a gente ouve. Que nunca foram aproximados. Sim. E... O jogo, né? O jogo da sua mente. Você e sua esperteza de... Pegar essa... Esses ganchos, né? É. Interligar. É você garimpar. Tipo... É um... É um... É um eterno exercício de garimpo. Sim, sim. E... Vou dar uma dica... Pra você. Que funciona muito pra mim. É o seguinte. Vamos... Vamos supor... A música que você me apresentou agora. Que você tenha um... Que você escreveu uma sinopse. Básica do que você queria dizer. Aí, beleza. Você escreveu uma sinopse. Tipo assim... É... Música... É... Vou escrever... Uma bem básica aqui. Música... Que fala... Sei lá... O quão... O quão do ser humano... Pera aí. O quão do ser humano... É... Está perdido... É... Está perdido. O ser humano está perdido. Beleza. Aí, você pode falar isso... Só... Falar isso de uma forma descritiva. Como você pode criar uma alegoria também. Sei lá... É... Quero criar uma alegoria. Aí, você marca o paralelo. Quero criar uma... Alegoria. Sei lá... Uma história em que... Um menino de rua... Está andando, vagando... E não acha... Nem alimento... Nem sua família... Nem onde dormir. Mas, se é uma alegoria... Esse menino... Pode representar essa humanidade toda... Que você quer dizer. Você pode até escrever a história... Sem remar... Como se fosse um livro mesmo. Não... Claro, né? Não escrever sem páginas... Mas escrever duas páginas aí... Contando a história... Né? Tipo... Você pode resumir... É... E aí... Você guarda esse papel no seu bolso. Ou imprime... Guarda no seu bolso... É... E... E aí... Você vai fazer suas coisas. Você vai para a faculdade... Você vai para o trabalho... Você vai para um show... Você vai para o teatro. Às vezes... Você vai ver uma coisa no teatro... Ou uma coisa no cinema... Ou... O professor seu fala uma coisa... Ou alguém te conta uma piada... Que está dentro desse... Dessa atmosfera que você criou para a sua música. Você vai lá e anota. Entendeu? Sim. Então você já está com... Você tem lá um script... Ou uma sinopse... Ou um resumo... Ou uma ideia de como você quer... Abordar o assunto... Que você já está anotado. Você... Você fica com aquilo mentalizado... Guarda no seu bolso. Você está andando... Você viu uma cena que tem a ver... Você anota a cena... Manda o áudio para você mesmo... Anota a cena para você não perder... E depois você... Coloca tudo isso junto. Na melhor hora... Você senta e começa a trabalhar... A lapidar... Essas linhas... Essas ideias. Entendi. E depois você destrincha tudo. É... É praticamente um hack... Porque... O que você pode ter destacado... Espontâneas assim... Você jamais vai ter sentado... Na frente do papel. Entendi. Eu já... Às vezes eu faço isso... Mas não... Dessa forma tão elaborada... Como você falou... Mas tipo... Eu tenho um grupo... Depois você falou do grupo... Do WhatsApp lá com... Consigo mesmo... Aí eu criei um grupo comigo mesmo... Da hora... Aí eu mando... Ou se não... Tipo sei lá... Às vezes... Quando eu estou treinando para batalha... Mesmo que eu estou batalhando... Eu coloco os beats... E fico tipo... Só mandando rima... Mandando rima... Aí quando eu vejo... Que sabe alguma coisa legal... Que eu achei interessante... Falei... Pô velho... Esse aqui deve ser aproveitado... Alguma coisa... Aí eu volto o beat... Penso no que eu falei... E mando o áudio para mim... Da hora... É... Esse é o caminho... É o caminho da pedra... Porque às vezes eu vejo tipo... Batalha... Os caras batalhando... E eu falo... Mano... Isso aí deveria dar uma música muito... Foda... E geralmente os caras nem fazem isso... É... A batalha é uma coisa que... Que gera a preguiça de escrever... Pode ver que muitos... Bons... Muitos caras vão de batalha... Não tem nenhum som... Porque se acomoda... Eles criam tão rápido... E tão bem... Que se acomodam nisso... Às vezes... É... Esse é o caso... Da... Cantora que eu falei... A Mona Brutal... Tipo... Na batalha... Algumas batalhas mesmo dela... Tipo... Tem milhões de views... Porque tipo... Ela assassinou... Tá ligado? Sim... E tipo... Eu já ouvi o álbum dela... O álbum dela é tipo... É muito bom... Mas às vezes... Quando você compara... Sabe... Tipo... A pessoa batalhando... E tipo... O que ela escreve... Parece... Às vezes é discrepante... Parece que ela cria melhor... Sem escrever, né? É... Tipo... Parece que era melhor... Tipo... Pegar o beat... Mandar o freestyle... E gravar o áudio... Pra depois escrever o que falou... Sim... É... Você já escutou... Pra quem mordeu... Um cachorro... Por comida... Até que eu cheguei longe... Não entendi... Nem o que você falou... Tá... É... Pera... Deixa eu escrever aqui... Vou colar aí... Pra você... Tá... Você já escutou... Esse... Esse álbum? Não... Depois vou dar uma... Emicida... É... Esse álbum... Ele... Ele... Trabalha bastante... De uma forma bastante... É... Bastante... Efetiva... Com as figuras... De linguagem... Depois eu vou... Mas pode falar... É um bom exemplo... É um bom exemplo de... É... Você vai ver como que ele consegue... Às vezes... Falar... Nossa... Olha como ele consegue... Resumir uma sensação... Em poucas palavras... Vai perceber isso... Sim... Uma coisa tão original... Que passa... O que ele quis passar... Tipo a ideia... Tá ligado? Exato... Vou escrever aqui... Tudo que eu anotei aqui... De referência... Vou jogar aqui... No... No chat... Aqui... Aí você salva... Eu cadê... Meu Death Note... Aqui do lado... O Marcelo Gugu... Em geral... De uma forma geral... O Emicida... É o álbum que eu falei pra você... Gabriel Pensador... Essa música aqui... Brazuca... Tá... Tá anotado... Deixa eu ver... O que mais que eu marquei aqui... É... Pra você não esquecer também... Compor... É garimpar... Tá ok... Você sabe que... O próprio ofício do garimpo... Os caras... Tem caras que garimpam... E nunca acham nada... E morre do jeito que garimpou... E tem outros que ficam... Milionários... Sim... Então é bem esse trabalho assim... Tipo é muito... Você já tem que entrar ciente... Que é muito trabalho pra... Pra... Pouco resultado... Mas às vezes... Pra ser um resultado... Que faça diferença... É... Acreditar numa utopia... É... Mas... Aqui no... Aqui no... No Brasil... A gente tem uma... Tendência mais... De escrever a obra... Meio que... Já na intenção de finalizar e... E pôr num álbum... Ou pôr na rua... Mas... Os rappers americanos... Eles... Tipo assim... Pra cada álbum... De dez faixas... Às vezes tem... Tem escritos... Assim... Eles escrevem... Eles não tem esse critério... Todo que a gente tem... Mas eles escrevem... Em muita quantidade... E... E... Publica pouco disso... É... Então às vezes... Eles fazem... Tipo... Eles fazem... Tipo... Que nem um ritual... Tá ligado? Tipo... Eles pegam um período... Do tempo... Onde eles... Dedicam... Todo... O seu tempo... E sua energia... Pra um objetivo... Então tipo... Eles trabalham pra caramba... Pra esse objetivo... Sim... Eu lembro... Que eu vi uma coisa... Sobre o Frank Ocean... Quando ele escrevia... E tal... O álbum dele... Ele falou que escreveu em três meses... Sim... Mas também deve ser... Tipo... Três meses... Trabalhando... Escrevendo bastante... Trabalhando... Não tava... Sei lá... Uma balada usando droga... E depois... Escrevia o que pensava... Sim... Tem uns caras desses aí... Que eles passam... Um ano... Oito... Dez... Doze horas por dia... Escrevendo... Claro que a realidade deles... Desses caras... Às vezes... É outra... Mas às vezes não... Tem muitos caras que são... É... Artistas noias... Sabe esses artistas noias... Que... Que abandonam... Família... Trabalha... E só escreve... E quer gravar... Não precisa chegar nesse extremo... Mas... Algum desses caras... Chega nesse extremo... Eu... Eu gostei da... Do método que você me ensinou... Da parte de escrever bastante... Mas tipo... Sem pensar em rima... Tá ligado? Escreve o que você quer... Faz essa história... Escreve as duas páginas... Tá ligado? Sim... Eu gostei porque eu não fazia isso... Porque geralmente... Quando eu sento pra escrever... É quando alguma coisa dentro de mim falou... Você tá precisando escrever agora... Aí eu começo a escrever... Tá ligado? E eu nunca pensei nisso... Geralmente eu começo a escrever rimando... Sim... Às vezes... Eu sou tão aflito... Que tipo... Tem uma música mesmo... Que eu escrevi... Tá ligado? Que tipo... Saiu... Eu não corri de nada nela... Porque... Saiu tudo na hora... Tá ligado? Eu parecia um doido... Eu lembro que eu cheguei em casa... Tipo... Meia noite... Tipo... Do rolê ainda... E... Comecei a escrever... Porque eu precisava escrever... E tipo... Foi parecendo um doido... Você não... Chico Xavier... Pitografando... Aí depois... Parou... Aí depois... Só depois... Aí eu tipo... Paro... Deixo pra lá... Só depois de uma semana que eu vou dar uma olhada... Eu nem fico perdendo meu tempo na hora também... Sim... Mas essa parte eu gostei... Porque tipo... De uma certa forma... Se não estiver tão inspirado... Eu começo a escrever uma história... Começo a ver os objetivos... O que eu quero passar com essa música... E vou tentando... É... É... Fazer esse caminho... Para depois... Trilhar ele... E destrinchar o que deve estar... O que não deve estar... Como eu vou fazer... Exato... Faz depois a sua curadoria... Gostei dessa parte... Que isso vai me ajudar bastante... Eu acho... Pô... Legal... Ficou feliz... É... Até porque... Se você... Quando você está inspirado... Em qual medida a ideia é sua... E qual medida a ideia não é sua... Sim... Mas tanto faz também... O importante é aquela... Que você dê vida... Àquilo que te inspirou... Às vezes eu tenho essa inspiração... Tipo de... Isso que eu escrevo... Tipo... A que ponto isso está falando de mim? Porque às vezes é só um sentimento... Que eu não sei nem de onde vem... Sim... Às vezes é um sentimento... Pedido para existir... Para você... Tipo... Aquele bagulho do Chico... Tá ligado? Parece que não é eu... Você quer ser um espírito... Que está por aqui... Querendo que eu fale isso... Porque tipo... Tem coisa mesmo... Eu já escrevi coisas... Que não tem nada a ver comigo... Tá ligado? Eu tenho coisas que eu tenho escrito... Eu tenho um primo também... Que ele... Ele é novinho... Tá ligado? Mas ele já lançou rap... É até legal... E tipo... E tem coisa que eu escrevi... Que eu falei... Mano... Isso não serve para mim não... Isso serve para ele... Porque isso aqui é a vivência do meu primo... Porque isso aqui não é a minha vivência não... Pode crer... Eu até pensei em dar para ele assim... Tipo... A música sabe... Depois mostrar... Mas a gente nunca conversou sobre rap... Nunca mesmo... Legal... E ele canta rap também... Sim... Enfim... E ele é tipo... Ele é muito inteligente... Tá ligado? Porque ele vive 24 horas no notebook... No computador jogando... Então tipo... É ele que produz... Tá ligado? Ele compra o microfone... Ele produz... Ele... Ele faz tudo... Olha que massa... Qual a idade dele? Ele tem 17... Ou é 18... Pô... Legal... Massa... Cola com seu primo... Que ajuda ele... Ele te ajuda... É uma coisa que um dia eu vou fazer ainda... Eu falar com ele... É porque eu vou... Sei lá... Eu... Eu não... A gente não tem tanta proximidade... A gente era mais junto... Mais próximo quando era criança... E hoje em dia... Tipo... Ele é jovem já... E eu sou tipo... Pra família... Eu sou um adulto... Então... Não tem tanta proximidade... Pode crer... Pô... Mas legal... Agora que ele só namora... E vive no computador... Então tipo... A gente não tem nada a ver mesmo... A gente nem... Quase não conversa... Pode crer... É... Viu... Deu uma... Deu uma clareada? Não, não... Sim... Ajudou... É... E... Pensando no outro insight aqui... É... Você pode ter... É... Mais de um modus operante, né? Por exemplo... Você pode ser o louco que... Dá uma inspiração... Você para no meio do rolê... E começa a anotar... Porque... A inspiração... Não tem dia... Não tem hora... E... A hora que ela vem... É bom que você anote... E também... Você pode ter o seu momento... Que inspirado ou não... Você escreve... Sem... Sem dó... Em verdade... Inspirado ou não... E... Daí... Você administra... Eu tipo... Geralmente... Sempre tirava um dia... Praticamente... Todo dia... À noite... Quando eu estava em casa... Eu tirava um tempo... Para escrever... Para ver... Eu que saia também... Para treinar... Porque eu sabia que tipo... Eu sabia que... Se eu quero fazer isso... Eu preciso me aperfeiçoar... E eu sabia que o treino... Ia me levar... A esse aperfeiçoamento... Exato... É pura... É pura repetição... Sim... Tem que treinar o nosso cérebro... Porque só depois... Você vai fazer aquele bagulho... Que você falou... Tipo de você... Criar uma metáfora... Que muitas pessoas... Que vai ser com código... Que poucas pessoas vão entender... Sim... Depois o seu cérebro... Vai assimilando isso... E você virou uma máquina... Que está trabalhando... Você não entende nem o que você está fazendo... Mas o seu cérebro sabe... Exato... É igual para cálculo... Exato... É que nem... Para quem sabe andar de bike... Tipo... Depois que você aprende... A equilibrar... Pedalar... E dar uma paradinha... E seguir... Não é uma coisa que você vai pensar... Você vai pensar no caminho... Agora... Para onde você quer ir com a bike... Beleza... Essa parte de escrever como código... Eu acho massa... Eu acho muito legal... É legal mesmo... Porque tipo... Antes de escrever rap... Eu já gostava... Tipo de... Numerologia... Simbologia... Essas coisas... Tipo... Secreta e tal... Eu sempre achei isso muito massa... Já li livro só... Aí depois... Quando eu vi isso... Quando eu vi uma vez... A Nicki Minaj falando isso... Sabe... Que ela está falando tipo... Que as vezes ela escreve códigos... E ela tem certeza... Que a maioria das pessoas... Que ouvem algumas músicas dela... Não sabem nem o que ela está falando... Sim... É legal... Ou interpreta... Isso é massa... Porque tipo... Você lança uma música... Que talvez pode fazer muito sucesso... Mas o nicho vai entender... É que nem ouvir o bagulho do... Tá ligado Tim Maia... Sim... Sim... Aí tem uma parte no show dele... Que ele fala tipo... Tá todo mundo tranquilo aí... E tipo... Que no caso... Na época... Tá todo mundo tranquilo aí... Era uma gíria na cadeia... Que... Significava... Tá todo mundo chapado aí... Pode crer... Tá tudo tipo... Tranquilão... Tranquilão... Eu achei isso muito fácil... Eu falei... Que foda cara... O Tim Maia... É mestre nisso... É... Por exemplo... A música do... Do Leme ao Pontal... Já ouviu? Já... Ele tá querendo dizer... Que... É... Me disseram né... Que... Que... Tinha uma época que eles iam... Cheirar... E eles usavam... Colocavam... Fazia carreira no mapa... Do... Do Rio... Que... E a carreira aí... É do Leme ao Pontal... Entendeu? Aí... Do Leme ao Pontal... Não tem nada igual... Muito engraçado... Muito... E todo mundo canta... E a maioria... Tipo... Acho uma coisa inocente... Do Leme ao Pontal... É... Eu só quero chocolate... Tá ligado? É... Sim... Toma um Guaraná... Suco de Caju... Goiabada para sobreminha... É... Isso é muito... Isso que eu acho mais interessante... Eu acho... Do... Sim... Tipo... De você... Porque a gente entende também... Que tem coisa que a gente não pode falar... Tá ligado? Tem coisa... Tem o politicamente incorreto... Tem o que não deve ser dito... Né? Porque todo mundo sabe... É aquela coisa... Todo mundo com o olho aberto... Mas ninguém tá vendo... Tá ligado? Então você encontra a forma de falar isso... Sendo que poucas pessoas vão entender... E a maioria não vai entender... Sim... E você não... Não se compromete... A sua integridade... Exato... Exato... É o Chico Buarque na ditadura... Né? Fez muito isso... Inclusive eu adoro... Eu adoro a maioria das músicas... Que foram lançadas na época da ditadura militar... Porque eu me fico me perguntando... Como os militares eram tão burros... Que não percebiam isso... Quando tipo... Chegava a letra... Eles não percebiam isso... Eu ficava... Meu Deus do céu... Pode crer... Louco, né? Eu até hoje... Quando eu fico meio... Tipo... Me sinto... Sei lá... Injustiçado pelo sistema... Tem o meu país... Eu ponho a música da ditadura militar... Ou ponho o rap pesadíssimo... Pode crer... Pô... Massa... É... Mas você vê que louco... Tipo... Provavelmente... Eles também não entendiam... Porque... A linguagem... A forma de interagir com o mundo inteligente... Era... Era uma... E agora é outra... E agora é óbvio pra nós... Talvez o que na época não era... Tipo... Eles não serem contrário... As ideias que aquelas pessoas estavam falando... Eles não conseguiam interpretar... Porque não fazia parte da realidade deles... Então eles não conseguiam entender... Também... Também... Entendiam de forma simples... Sim... Você acabou de dar outro insight interessante também... Elua... Que pra você... Construir uma imagem mental... Pra pessoa... Pra você desenhar com palavras... Você tem que... Ser um conhecedor do código... Dela... Do ambiente dela... Interessante isso... Sim... É... Ou... Um outro código... Ah... Lembrei de bagulho... Mas pode falar... Pode falar... Já que vou escrever... Você não vai esquecer? Não... Escrevi... Ah... Beleza... Um cara que usa um código também... Muito bem... Assim... Que tem duplo... Um duplo sentido... Quase que perfeito... É o próprio Gabriel Pensador... Na música 2345678... Que ele fala que ele vai ligar... Pra... Pra... Que... E... Que o cara fala assim... Que ele fala assim... Alô... A Betis tá... Ela tá... Mas agora... Mas ela tá de boca cheia... Eu tô comendo rapá... E ele fala... Ah... A hora da refeição... É uma hora sagrada... Não sei o que... Não sei o que lá... Que é tipo assim... É... Eu quando ouvi isso... Era criança... Eu realmente entendi... Que ele ligou... Pra uma mulher... Que era casada... E tava na hora da janta... Mas na realidade... Entendi... Ela e o marido... Tavam fazendo outra coisa... E... Entendi... Entendi... Entendi de primeira... Entendeu... E... Tipo... E... Tipo assim... Se você não entende o código... Vamos dizer assim... Pornográfico... Você entende a mensagem... E se você entende o código... Pornográfico... Você também entende... Entendi... É aquela mesma coisa né... Tipo... Tem que estar na sua realidade... Exato... Mas é difícil fazer um código assim... Com duplo sentido... Tão... Com tanto encaixe... Sim... Mas de certa forma... Eu acho que... É esse... Esse que você falou... É algo muito comum... Porque tem muita música... Que eu via quando era criança... Que eu não entendia... O que tava falando... Dançava... Gritava... Com a família... O povo lá achando lindo... E hoje em dia... Eu ouço e falo... Mano... Que música pornográfica... Pode crer... Os pais dançavam... Um negócio desse... Pode crer... Então... Só que essas... Tem... Por exemplo... As marchinhas de carnaval... Por exemplo... Essas músicas tá na cara... Assim... Você tá com 12 anos... Você não entende... Com 13... Você identifica pornografia... A do Gabriel... Pelo menos... Ainda adulto... Eu não tava sacando a malícia... Depois de muito tempo... Que eu fui sacar... E eu já era adulto... Não sente... Pois é... O que que você ia falar... Você falou que ia matar... Eu ia falar que... Eu tava tentando lembrar... Eu consegui lembrar... Ainda na parte do testando... Que você falou de escrever frases... E tal... Mandar pros amigos... E falar do sentimento... Eu lembrei de uma vivência minha... Que uma vez eu escrevi uma música... Aí o que eu fiz... Meus amigos... A maioria não sabia ainda que eu fazia rap... Aí eu cantava a minha música... Eu cantava meu rap... Meus amigos... Meus amigos no meio do rolê... Tá ligado? E tá eu lá... Cantando do lado do meu amigo... Só pra ver o que ele ia falar... Tá ligado? Sim... Aí eu já fiz isso bastante... Ah... Isso é bom também... É... Até depois... Eles sacaram que eu tava fazendo rap... Depois de... Sei lá... Uns seis meses... Eu falar que eu tô fazendo rap... Que eu tô escrevendo... Tipo... Às vezes a gente me saca... As vezes do nada... Eu... No grupo dos amigos... Eu mando uma música assim... Só pra eles ouvir assim... Do nada... É... E os meus amigos... Eles não gostam de rap... Tipo... Eles não... Isso é um... É um jeito bem... É legítimo... De... 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 De testar com legitimidade... O efeito... Do que você tá fazendo... É... Quando você começar a gravar... Você pode fazer o seguinte... Tipo... Depois que eu gravei... Um álbum... É... Na época eu tava... Trabalhando com outra coisa... Além de... De fazer música... Eu tava trabalhando numa... Academia de... De musculação... E eu pus o meu CD lá... E deixava tocar... E não falava nada... Aí eu vi a reação das pessoas... E elas perguntavam... Ah... Quem é? Eu falava... Ah... É uns caras aí de São Paulo... Que lançaram rap agora... Eu falava como se fosse distante... Não como se fosse alguém perto de mim... Na verdade era eu... E deixava... As pessoas falavam o que elas achavam... Tá ligado? É bom pra testar o trabalho, né? Como... Tá sendo... Tem alguns que eu nunca falei... Até hoje... Eu não vejo a hora de gravar o primeiro som... Apesar que tipo... Eu tenho muito problema... Sabe? Porque tipo... Eu entendo que eu não sou cantor... Tá ligado? Sim... Mas não porque eu faço rap... Eu entendo que eu não sou cantor... Porque eu não canto... Sim... Eu consigo... Ter esse controle vocal... Tá ligado? Entendo... Mas sobre notas e tal... Isso aí pra mim já é uma matemática... Muito difícil... Pra mim também... Mas com o tempo você pode ir ganhando confiança... Você pode fazer teste... Mesmo que... Mesmo que não fique perfeito... Tipo... Eu gravei alguma coisa nos últimos tempos cantando... Não estudei ainda pra isso... É... Mas é uma forma de me incentivar... A estudar... Já que eu já gravei... Já viram... E algumas pessoas talvez já não tenham gostado... Então eu não posso esquecer de estudar... Essa parte... No meu caso assim... Depois de 10 anos... Fazendo um rap mais faladinho... Mais de 10 anos... E fora que tipo... Eu gosto... Eu gosto do rap falado... Tá ligado? Tipo aqueles... Mas o rap falado... Que depois entra o refrão... Tá ligado? Aí o refrão é cantado... Ah... Eu também... Mas... Que nem... A frase que eu tipo... Eu cantei... Recitei pra você hoje... Tem parte cantada... Tá ligado? Sim... Essa... A parte dela cantada... Eu acho que talvez eu conseguiria cantar... Mas tipo... Eu ainda não me vejo cantando... Sabe? Eu prefiro... Eu prefiro chamar uma pessoa... Que tipo... Que o contexto da música englobe... Tipo... O trabalho dessa pessoa... Sabe? Sim... Eu fiz bastante isso no início... Eu acho legal... Acho que fica legal... Fica rico... A música fica rico... Sim... Também engloba... Mais pessoas... Antes... Como eu falei da imensidade... Da questão da cena do rap... Tem muito... Mesmo eu falando... Que eu falei mal... Mas tem muita gente boa... Tem muita gente boa... Tá ligado? Que talvez... Pelas diferenças... Que essas pessoas aí tem... Tipo... Eu tenho um amigo trans... Que ele é rap... E o cara... Ele é surreal... Tá ligado? Ele foi pro festival em São Paulo... Esses dias... Tá ligado? Mas ainda ele é invisibilizado... Entende? Sim... Por essas questões... Do preconceito... Tem som dele? Oi? Tem música dele na internet? Tem... Ele lançou um EP esse ano... O nome dele é... Jack Chan... Mas vai ser difícil de achar... Porque o nome dele é Jack Chan... Como um rap... Tem... Mas aí eu... Eu linko depois no grupo... Isso... Manda o link pra gente... A música dele é muito foda... Tipo... É tipo aqueles raps... Sei lá... Ele lança muita ideia... Tá ligado? É tipo aquele rap que tipo... Ele não vende só um produto... Ele te vende uma ideia... Tá ligado? Aí dependendo da pessoa... Você vai comprar essa ideia ou não... Jack Chan... Isso... A forma que ele escreve é muito foda... Eu gosto muito dele... Pô... Vou querer... Vou querer ver isso aí... Tem uma música mesmo que eu tenho... Se chama... Nós Somos a Resistência... Que eu não me vejo gravando essa música... Se eu não chamar ele... Pode querer... Ele e outras pessoas também conheço... Porque tipo... Tá falando sobre... Centenas de coisas... De preconceitos e tal... Sim... E ele... Eu acho que né... Ele precisa ter voz né... E não tem ninguém melhor pra chamar do que ele né... Pra falar sobre as questões dele... Sim... Pô... Da hora demais... Eu tenho muito... Tenho muita vontade tipo... De lançar um som... Tá ligado? Tipo como a Pineapple faz... Sabe? Sim... Mas com um objetivo... Tá ligado? O objetivo é esse... Tipo um refrão... E a gente vai destrinchar isso... E eu e mais alguns raps... Falando sobre isso... Mas de uma forma também... Sei lá... É... Heterogênea... Sim... Sim... É legal... Assim funciona bem... Porque... Porque é importante... Porque às vezes eu vejo música... Mas é muito separado... Até quando você compara tipo... A Pineapple em si... Tá ligado? Sim... Geralmente sei lá... São... Sete caras e uma garota... Sim... Sete caras cis... Pode crer... Sete caras cis... Sete caras... Por exemplo... Nem... Nem vejo muito... Porque pra mim todo mundo é igual... Tá ligado? Pode crer... É... Eu tenho essa impressão também... Às vezes... Que no rap... Tá... Tá tudo igual... E eu penso assim... Se você que gosta de rap... Se eu que gosto... Acha que tá tudo igual... Imagina que não gosta... Sim... Sim... Não é... Eu chamo isso de... Gourmetização do rap... Pode crer... É... Tem... Tem um rap na minha cidade... Que eu só não gosto disso... Porque eu acho que... Ele representa isso... Tá ligado? Porque eu falei mal... Ele representa muito isso... Ele é o próprio gourmetizão... Tá ligado? Tipo... E fora que... Ele é... Ele é meio um personagem... Tipo... E ele... Cria um personagem... Como se fosse um... Um personagem pobre da favela... Tá ligado? Mas eu conheço ele mano... Eu estudei com ele com 8 anos... Eu sei que a última coisa que ele é pobre... A gente faz engraçado é isso... Mas eu acho legal... Eu ainda acho que ele... É foda... E eu quero que ele cresça muito... Porque se ele crescer... Quer dizer que o povo da cidade tá consumindo... E talvez eu tenha uma oportunidade... Pode crer... É... Você sabe que... É que esse amigo... Se você conhece... Mas se você entrasse na grande cena aí... Na primeira divisão... No hype... Você ia ver que... Não muda muito não... Que a maioria é personagem também... Não... Sim... Não... Não que eu ache isso errado... O meu também é um personagem... Porque tipo... Pra me manter com o microfone na mão... Falando pra um monte de gente... O Luan não consegue não... Eu não consigo fazer isso na faculdade... Eu vou apresentar um trabalho... Na minha cabeça... Quando vou fazer um trabalho... É... Eu sou um ator... A minha fala... É esse artigo... E eu tenho que... Falar tudo isso... Porque eu sou um ator... Eu sou o melhor a todo mundo... Então essa é a minha hora de brilhar... Eu faço isso... Tá ligado? Eu sou um bom aluno... Porque eu sou fingido... Pode crer... É... Desde o primeiro ano... E ainda assim... Precisamos de... Personagens diferentes... Vamos dizer assim, né? Sim... Vai depender, né? E... Pensando no que você tá me falando... Aqui eu vou te indicar um personagem... Um rapper que não sei... Que eu indico pra todo mundo... Eu tô até chato... De tanto indicar esse cara aqui... Que... Ele é assim... Simplesmente... Sensacional... Um personagem único... Vou mandar aqui pra você pesquisar também... Esse cara aqui, ó... Eu acho isso... Porque também de uma certa forma... Você também... Tira os filtros, tá ligado? Porque tipo isso... É um personagem... Mas não deixa de ser uma parte de você, tá ligado? Pode ser uma mentira... Mas é uma parte de você... É... Exato... Eu tenho... Oi? E por isso... O meu nome de rapper, tá ligado? Que é o meu nome... Meu nome artístico... Tipo... Cuidado artista... Tipo... Não é o meu nome, tá ligado? Porque... Eu sou... Luan é só um garoto... Que não quer nem ser visto... Que quer ficar só na faculdade estudando... E quer ganhar uma grana daqui a um tempo... Mas com que estuda? Tipo... Meu personagem não... Meu personagem não quer estudar... Tipo... Foda-se o estudo... Fazer rap... Porque... Isso aqui eu já percebi que... Vai me levar longe... Vai me levar longe mentalmente... Sim... Qual que é o seu nome artístico? Max... 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 Da hora... É... É... Se liga... Esse... Esse cara... Pode falar... Eu uso ele bastante... Porque tipo... Eu tenho problemas com insegurança... E às vezes pra sair... No meu convívio social... Ele que tem que sair... É da hora... Foi assim que surgiu... O... 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 Não é... É... Eu vi... Eu já vi essa parte do Eminem... Apesar que o Link Shady... Os raps que são ele... Eu não gosto muito... Sim... Ele é... Completamente sem filtro algum... Sim... Pesquisa esse cara aí... Estroma aí... Pesquisa... O que você puder dele aí... E... Acho que... Ele é uma identidade... Que eu vejo assim... Que falta no... No mundo... Enquanto artista assim... É... Acho que... Ele é brasileiro? Esse nome? Ele é brasileiro? Não... Ele é... Ele é belga... E mora na França... Se eu não me engano... Ah... Imaginei... Por causa do nome... É muito massa... Você vai... Escuta esse cara... Depois você fala pra mim... Se eu tô errado... Tá beleza... Eu vou dar uma olhada... É isso? Pode ser... É nóis... Demorou então... É... Posso salvar essa aulinha aqui... Pro... Pessoal do grupo só? Tudo bem... Tudo bem... Demorou então... É... Então... Tipo... Vamos nos falando então... Vou depois dar um salve... Tá beleza... E... Terça-feira a gente tenta fazer uma outra... Também dessa... Tá ok... Tá ok... Fechou? É... Terça-feira você falou? Terça... É... Ah sim... Beleza... Até mais professor... Até então... Boa noite... Um abraço... Depois eu linko o trabalho do meu amigo aí... Vou ficar na guarda... Tá ok... Obrigado e boa noite... Obrigado... Boa noite... Um abraço... Tchau...